Não, o técnico Tite disse que não vai chamar nenhum jogador pra essa vaga, ele tinha convocado, né, extraordinariamente, pra essas duas partidas, última rodada das eliminatórias, 24 jogadores, normalmente ele chama 23, tinha chamado 24 e agora então o Diego cortado com esse problema muscular e o técnico Tite já anunciou que não vai chamar nenhum atleta então pra essas partidas contra a Bolívia, lá em La Paz na próxima quinta-feira. E contra o Chile em São Paulo na terça-feira da semana que vem, Prieto. Então a informação aqui do Caetano ao vivo, Helena, você ia trazer outra informação? Isso, não, é que na verdade é do feitio do Tite, né, se o jogador não está 100%, ele não vai arriscar que essa lesão muscular, essas dores, né, até agora a gente sabe que foi um desconforto, a gente tá esperando uma análise mais criteriosa aí de qual seria a lesão, mas que ele poderia desfalcar o time dele aqui no Brasil. E o Flamengo tem pela frente o Fluminense no Maracanã, jogo que vai acontecer no feriado. Então jogo importantíssimo, a gente vai ver... Vai ver...